Olá pessoal, aqui Anderson da ISLEC, Southern Lakes English College de Queenston, na Nova Zelândia. Temos também um campus em Invercargill. Eu estou aqui para me apresentar e falar um pouquinho da nossa escola que fica realmente na capital mundial dos esportes radicais, o destino turístico número 1 da Nova Zelândia. A ISLEC é uma escola família, nós estamos aí há mais de 26 anos no mercado, realmente qualificando os estudantes, ensinando o inglês com qualidade, professores plenamente capacitados. Nós oferecemos desde os cursos de inglês geral, curso de inglês com foco acadêmico, quem está pensando em tirar uma certificação de inglês, fazer um exame de proficiência, a ISLEC realmente é a escola certa. Lembrando também pessoal que a ISLEC é a maior escola de inglês de Queenston, nós temos capacidade para 260 estudantes, nossos cursos de inglês são divididos no curso da parte da manhã ou o curso da tarde. E nós temos uma vista maravilhosa para a montanha de Remarkables, que é onde foi filmado o Senhor dos Anéis. É realmente uma estrutura muito bacana, temos computadores para os estudantes executarem aí seu treinamento. Nós temos atividade extra classe uma vez por semana, tem todo um apoio da escola para que o estudante possa identificar oportunidades de emprego, desenvolver o seu currículo, carta de intenções, abertura de conta bancária ou CPF na Nova Zelândia, algo que a ON Intercâmbio também vai estar orientando vocês. A ISLEC é uma escola que recebe estudantes de diversas nacionalidades. Recentemente, nos últimos anos, nós tivemos estudantes de mais de 34 nacionalidades diferentes na ISLEC. Então, vocês podem contar com o ambiente multicultural, aprender várias culturas realmente estudantes de outras nacionalidades que podem interagir com vocês e contarem as experiências. E essa é a grande sacada do intercâmbio. Não só o idioma, mas sim os amigos que tu faz, os relacionamentos que tu cria, que são amizades para uma vida toda e a ISLEC vai poder te proporcionar essa oportunidade. Pessoal, falando um pouquinho de acomodação, a ISLEC conta com duas residências estudantis próprias. Uma fica muito próxima do campus, a duas quadras e meia da escola e a outra fica um pouquinho mais distante, cerca de meia horinha de ônibus. São residências estudantis que vocês podem já reservar com a equipe da ON Intercâmbio. Quem pensa em ficar em casa de família, nós oferecemos também essa opção, que são justamente famílias que a escola já conhece, já trabalham conosco há vários anos. Então, nós fazemos todo um processo de entrevista, de visitas a essas famílias e nos certificamos que eles realmente estão capacitados para entender as culturas dos estudantes internacionais e possam acolher, proporcionando a melhor experiência. Pessoal, uma dica bem importante para quem está se planejando para vir para Nova Zelândia, é tirar um período superior a três meses e meio ou a partir de três meses e meio a Nova Zelândia é um dos destinos em que nós oferecemos opção de estudo e trabalho. Então, se tu te matricular em um curso a partir de 14 semanas de aula, tu já sai do Brasil com o visto de estudante e permissão de trabalho, meio período, seriam 20 horas. Quinston é a cidade da Nova Zelândia com menor índice de desemprego. Emprego lá fora depende muito da tua atitude. A ON já esteve conosco na Nova Zelândia, fizemos uma série de vídeos, inclusive procurando emprego. Então, realmente, Quinston tem essas oportunidades. Você que pensa realmente em trabalhar para minimizar um pouco esses teus gastos aí, poder controlar um pouco mais o teu orçamento, Quinston é o lugar em que vocês vão encontrar diversas oportunidades. Então é isso, pessoal. Eu me despeço de vocês aguardando ou esperando ansiosamente vê-los na Nova Zelândia, conhecerem realmente a capital mundial dos esportes radicais, terem essa experiência de poderem se tornar parte da família Slack e contem com a equipe da ON Intercâmbio que vai estar guiando vocês durante todo esse período, desde o planejamento da tua viagem até a tua chegada e o teu suporte, principalmente enquanto estiver no destino. Podem confiar. Um abraço e até breve.